Caio Brasil apresenta A Voz do Coração Oração no Lar Ainda que sozinho, não deixes de cultivar o hábito da oração dentro de casa. Respeitando a crença dos que não comungam contigo a mesma fé em Deus, ora, procurando envolvê-los em tuas vibrações de carinho. Não polemizes em torno de assuntos pertinentes à religião. Para além do rótulo com que se apresenta, o amor é o verdadeiro elo entre todos aqueles que compreendem e assimilam a essência da fé religiosa que professam, seja ela qual for. Mesmo quando instado a fazê-lo, toma por hábito não efetuares comentários desairosos sobre a fé de quem seja. Texto extraído do livro Pai, perdoa-lhes Paz e bem A Voz do Coração